Você não gosta de mentirar Você me critica como maneira de xingar Eu já não sei mais como vai te ajudar Me esforçar pra te mostrar que você Não vai conseguir chegar se eu não Posso falar quem é você então Nunca quis te conhecer Nunca quis te conhecer Sempre tentei abrir seus olhos Sua maneira de pensar Sempre foi pra te escutar Não vai conseguir dizer Eu já não quero mais Tentar te convencer tudo que compra atrás Principalmente você Só você Só você Não vou Me esforçar pra te mostrar Que você Não vai conseguir chegar Se eu não Posso falar quem é você então Nunca quis te conhecer Nunca quis te conhecer Eu já não sei 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 Eu já não sei